E hoje vamos mostrar mais uma pesquisa para avaliar o desempenho dos candidatos a prefeito de Goiânia. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pela Real Time Big Data. Foram entrevistadas 500 pessoas entre os dias 21 a 23 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos e o eleitor diz em quem vai votar, Wanderlán Cardoso, do PSD, foi lembrado por 21% dos entrevistados. Maguito Vilela, do MDB, aparece com 15%. Delegada Adriana Córcia, do PT, tem 7%. Elias Vaz, do PSB, 2%. Alisson Lima, do Solidariedade, Gustavo Gair, do DC e Major Araújo, do PSL, tem 1% cada. Outros candidatos juntos têm 5%. Brancos e nulos são 12%. 35% não sabem ou não responderam. Agora vamos à votação estimulada. Na pesquisa divulgada no último dia 6, Wanderlán Cardoso, do PSD, tinha 21% e agora tem 29% das intenções de voto. Maguito Vilela, do MDB, tinha 15%, agora tem 20%. Delegada Adriana Córcia, do PT, tinha 9%, agora soma 13%. Elias Vaz, do PSB, estava com 5% e aparece agora com 4%. Alisson Lima, do Solidariedade, tinha 1%, agora também tem 4%. Major Araújo, do PSL, mantém os mesmos 3%. Virmão de Scrovinel, do Cidadania, tinha 4% e agora tem 2%. Doutora Cristina, do PL, estava com 4%, agora tem 1%. Gustavo Gayer, do DC, Manu Jacob, do PSOL e Samuel Almeida, do PROS, mantém o mesmo 1% da pesquisa do dia 6. Cristiano Cunha, do PV, Tales Barreto, do PSDB e Vinícius Gomes, do PCO, não pontuaram na pesquisa passada e agora também somam 1%. Antônio Vieira Neto, do PCB e Fábio Júnior, do UP, continuam sem pontuar. Brancos e nulos eram 13%, agora são 8%. Na pesquisa do dia 6, 22% dos eleitores não sabiam ou não responderam em quem votariam. Agora eles são 10%. A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos em quem o eleitor não votaria de maneira nenhuma. Na pesquisa realizada no último dia 6, Maguito Vilela, do MDB, aparecia com 21%, agora tem 23%. Delegada Adriana Corce, do PT, tinha 13% e agora tem 15%. Vanderlan Cardoso, do PSD, tinha 12%, agora tem 13%. Major Araújo, do PSL, aparecia com 5% e agora soma 7%. Elias Vaz, do PSB, tinha 3%, agora tem 4%. Virmão de Scrovinel, do Cidadania, tinha 2% e agora tem 1%. Alisson Lima, do Solidariedade, Cristiano Cunha, do PV, Gustavo Gayer, do DC e Manu Jacob, do PSOL, continuam com 1%. Antônio Vieira Neto, do PCB e Vinícius Gomes, do PCO, não pontuaram na pesquisa passada e agora também tem 1%. Tales Barreto, do PSDB, aparecia com 1% na primeira pesquisa e agora não pontuou. Doutora Cristina, do PL, Fábio Júnior, do UP e Samuel Almeida, do PROS, não pontuaram nas duas pesquisas. Na pesquisa anterior, 12% rejeitavam todos os candidatos, agora são 11% dos eleitores. 20% não rejeitavam nenhum, agora também são 11%. 7% não sabiam ou não responderam, agora são 9%. O Yaltime Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito Iris Rezende. Ótimo ou bom representam 51%, regular 29%, ruim e péssimo somam 18%. 2% dos entrevistados não sabem ou não responderam. E em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Iris Rezende, 65% aprovam, 31% desaprovam, 4% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 61% aprovam, 29% desaprovam, 10% não sabem ou não responderam. A pesquisa também avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 58% aprovam, 35% desaprovam, 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 07679 barra 2020.